Estamos aqui no Particulare, eu sou o Werber Lima, vou apresentar para vocês hoje um dos apartamentos mais exclusivos deste condomínio. Vem comigo! Esse apartamento é tão exclusivo que ele conta com itens da Dipult e os armários são da Grif Ornari. Iluminação, som e imagens totalmente projetados para esse ambiente. E você ainda tem esse ambiente totalmente integrado a uma churrasqueira a carvão para receber os seus convidados. Música Estamos aqui na suíte master. Ela conta com banho senhor, banho senhora e este maravilhoso closet. Música 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 Música